Lembrem-se, por favor, antes da invasão de Cosma, vocês tinham uma vida feliz. Viver em paz é uma coisa maravilhosa. Todos vivem respeitando essa vida preciosa. Não é um sonho poder viver em paz em todo o universo, pois temos todos os mesmos sentimentos, mesmo sendo diferentes fisicamente. Seu Luj, você me fez chorar. Enfermeira, eu não tenho mais medo de injeção. Não queremos perder esse maravilhoso sentimento, essa bela vida que Deus nos concedeu. Suruji, está transmitindo para todo o universo. Ele está se comunicando com os que estão sob o poder de Cosma. Veja, há muitas vidas nesse planeta. As árvores, os animais, todos têm sua vida. Não destruam este planeta. Nós somos seres frágeis, mas estamos lutando para proteger o nosso planeta. Por favor, não destruam este planeta. E vocês também. Levantem-se e enfrentem o Sr. Bazu.